E vamos lá, vamos conversar com as meninas que estão aqui no sofá. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Tudo certo com vocês? Obrigada pela presença. Obrigada, valeu. Regina tá aqui pra falar da dor nas costas e eu tenho uma notícia pra te dar em casa. De cada 10 pessoas, presta atenção que a Tia Mira vai falar, 8 terão dores nas costas ao longo da vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Você já pode ter, se você não tem, você terá. É isso mesmo, Regina? Isso mesmo. Não tem jeito de escapar desse negócio? Olha, o que acontece, Mira, e um abraço aos telespectadores, é que a gente paga um preço muito alto por, na evolução das espécies, a gente passar de ser descendente dos macacos da posição quadrúpede e parabípede. Ou seja, macaco não tem dor nas costas. Eu acho que não. E a gente fica sentado, fica em pé, então toda a musculatura é muito pequena, muito fraquinha, então a gente paga um preço muito alto. Isso independe de uma pessoa que faz exercício físico, uma pessoa que deixa essa musculatura um pouco mais tonificada? Não, mas aí que é a boa notícia. Se você trabalhar musculatura, você não vai ter isso, entendeu? Alongar a musculatura, posso mostrar? Pode, pode. Você pega? Eu pego. Tá. Ó, essa é a nossa coluninha. Coluninha, tá? Então a gente tá vendo aqui uma pessoa de perfil. Certo. Imaginem que aqui na frente é o abdômen. Então observe que na região lombar, o que segura são os músculos abdominais. Se não, isso aqui vai vir pra frente. Claro, vem pra frente, aumenta a lordose, né? E aí você começa a comprimir os discos vertebrais e isso pode até dar uma tensão tão grande que vira a tão famosa e famigerada hérnia de disco. Regina, por que que a nossa coluna é assim, tortinha, naturalmente, em formato de disco? É, isso aí ela vai sendo feita pela própria evolução anatômica, que seria o pescoço. Você precisa ter flexibilidade pra levantar o pescoço e olhar, né? Então, aqui ela tá fixa, mas ela movimenta, né? Aqui a parte dorsal, se você olhar, ela é mais altinha aqui, né? Porque daqui saem os arcos costais. É aqui, é na altura do ombro, assim? É a região aqui, abaixo aqui, um pouco abaixo aqui. Então, essa parte, ela é mais fixa, porque as costelas acabam segurando. E a lombar, que é flexível, que vai pra frente, pra trás, pros lados. Então, geralmente, a dor é ou na região cervical ou na região lombar, que é sede dos processos dolorosos. Quando a gente pega um peso muito grande, de uma forma errada, né? Levantou do chão e você fala, ai, senti as costas. Depois dos 40, que geralmente acontece. Onde que é que pega? Pega aqui, pega aqui. Aqui na flexibilidade, que você vai fletir e estender. Por isso que a gente tem que agachar quando vai pegar um peso. Isso, porque aí, quando você dobra os joelhos, quem vai fazer força, resultante, o seu quadríceps, que é forte, não é a região paravertebral lombar. Por isso, quem tem um abdômen forte e quem tem uma musculatura de paravertebrais aqui na região posterior forte, não tem problemas de coluna. Esse aqui é aquele famoso core, que tá todo mundo falando agora. Claro, é o famoso core. O centro do corpo ali, tem abdominais específicos para o corpo. Claro. Não é qualquer um, não, que mexe lá dentro. É, isso mesmo, você tá sabendo. Porque tem músculos mais profundos. Aquele abdominal comum, que a gente tá acostumado a fazer, a gente tá pegando a parte mais superficial. Então, outra coisa, sedentarismo. Antigamente, as profissões eram mais braçais. Você tinha que andar muito, você tinha que andar a cavalo, lavar roupa no tanque ou no lago. Hoje em dia, a gente usa elevadores, escadas rolandes. E agora, a gente tem um agravamento que é ficar o dia inteiro na rede social, né? Então, eu tava ouvindo ontem que a gente pode, não é brincadeira isso, a gente pode mudar a nossa fisiologia por conta do celular. As gerações, elas estão ficando com aqui, né, Regina? Isso. É a parte do pescoço, de tanto ficar no celular assim, ó. Tá mudando a postura do ser humano. Olha então, de vai. Que loucura, né? Olha que coisa, que loucura. E outra coisa também, tem a nutricionista aqui, acúmulo de gordura aqui na região abdominal também pesa muito. Aí puxa pra frente, é isso? E vai forçar muito aqui. Olha. Caramba. Então, quer dizer que a barriguinha tem que ficar forte pra coluna não doer. Isso mesmo. Muito bem, porque também pode ser toda essa questão postural. Eu quero que você em casa participe com a gente, aproveita que essa mulher tá aqui do meu lado, gente. A gente faz as perguntas pra ela, meio de 25. Vai mandando seu WhatsApp aqui pra gente, o número tá aparecendo aqui, ó. Tem dor nas costas? Por que que você tem dor nas costas? O que que é? Bico de papagaio? Aqui no meio é o que esse aqui? Olha, aqui é uma vértebra, outra vértebra e o disco intervertebral. Ele é de uma consistência gelatinosa. Com a idade, ele vai ficando mais sequinho. E desse espaço aqui que saem os nervos, né? O nervo do lado direito, tudo esquerdo que desce. Então, quando você tira a coluna do lugar que dá aquela... Aí você vai lá e pensou. É aqui. É aqui. É isso aí. Agora, de tanto você ter esses acidentes, esse disco sai fora e comprime, que é a hérnia de disco. É a hérnia de disco. Só que somente de 1% a 2% devem sofrer cirurgias. O resto, a boa notícia é que se trata com fisioterapia, postura, então uma postura sentada, uma postura em pé. Aí vão ficar com a postura hoje. Então, enfim, quem tá na frente do computador, quem trabalha no escritório tem que ter uma cadeira ergonômica, né? Confortável. Então, tudo isso. No carro, né? Não sentar todo torto. Assistir televisão toda torta, apoiando a cabeça no braço do sofá. Tudo isso atrapalha. Perfeito. A gente vai falar daqui a pouco das principais doenças aí que acometem a nossa coluna e que podem trazer dor nas costas. Você, hoje a gente tá falando de dor nas costas. Estamos falando do que nos deixa menos atraentes. Estamos falando do ovo também na nossa alimentação, o quanto que ele é bom. Eu não acredito que vocês, duas mulheres lindas e maravilhosas, comem ovo com a gema mole. Ah, não. Não, 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 não. Brincadeira, gente. Cada um com ovo. A gente come todo o outro também. Também come, né? Também come. Eu cocido. Sendo o ovo, qualquer uvo. Qualquer jeito, tá bom, né? Ótimo. Muito bom. Muito bom. Regina, você tá falando de dor nas costas. A gente já explicou como é a nossa coluninha aqui, que é bom a gente se conhecer um pouquinho mais sempre, né? A gente tem ideia do que nos acompanha toda essa vida. Quais são, assim, as principais dores nas costas? As causas e as doenças? Tá, a causa principal, mais comum, é a lombalgia simples, por má postura, sentar errado, abaixar, carregar um peso, travar a coluna, né? Que já foi falado. Certo. Depois, numa idade um pouquinho mais avançada, a artrose, que é o popular bico de papagaio. Bico de papagaio é artrose? Eu não sabia não. É, o nome popular, bico de papagaio, né? O que que é? Que chama osteófito, né? O nome científico. A gente, tô com osteófito hoje, doendo? Então, imagina assim, o que que acontece com o envelhecimento? Diminui, esse disco fica sequinho e uma vértebra bate na outra. Nossa! Batendo, de tanto bater, forma uma pontinha que lembra... Fica vértebra com vértebra. Vértebra com vértebra. Isso pode acontecer também, a artrose. Então, aí forma essas irregularidades ósseas, pontiagudas, que vão, vamos falar um termo bem comum, cutucar o nervo. Ah, isso dói. Minha cachorra tá com isso. Tadinha dela, ela precisa tomar colágeno, que é muito bom. Ela tá com um monte de bico de papagaio na coluna todinha, tadinha. Ah, é? Colágeno? É colágeno, é que pediu licença pra nutrir, mas colágeno é bom, bom, colágeno, isso faz bem. Ela toma um comprimidinho lá pra ver. É, então. Então, o que que acontece? A artrose, o outro comum é de tanto você ter esses acidentes de má postura, travar a coluna, travar a coluna, é o que eu falei, a hérnia de disco. Que é quando esse disco sai fora e comprime a raiz do nervo. E aí, pra voltar esse disco pro lugar? É, então, daí é o seguinte, as dores, tem que ver, porque como eu falei, 1 a 2% só que é cirúrgico, de hérnia de disco. Ninguém quer operar a coluna, né, gente? Porque é o seguinte, é claro, é claro. O que acontece é que, assim, as primeiras 4 a 8 semanas, a gente vai ter dor. Mas se não tiver alteração neurológica junto, por exemplo, uma queda do pé, entendeu? Deu um déficit de força importante, aí um tratamento conservador, com analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia, uma boa postura. Agora, se tiver alterações neurológicas juntas, daí tem que ter uma análise do neurologista, do neurocirurgião, do fisiatra, do ortopedista, pra ver se é caso cirúrgico ou não. O que que é que tá rolando. E não esquecer que a gente chama de red flags, né, bandeira vermelha, que é a dor noturna associada a emagrecimento rápido. Então, ó, gente, não é qualquer emagrecimento, é emagrecimento rápido e pessoas com mais de 50 anos, que também tem que investigar se não tem uma causa, uma doença mais grave, oncológica, alguma coisa. Mas, normalmente, a dor é por hérnia de disco, postural, que a gente também chama de miofascial, músculo tá cansado e artrose. Tá, então é tranquilo. Tem um WhatsApp, o pessoal tá mandando pra gente, vamos ver quem que mandou aí, ó. É o Matheus. Oi, Matheus, ele é aqui de Rio Preto, ele diz, olá, eu tenho hérnia de disco, dói muito, eu posso fazer academia? Valeu, Matheus, pelo seu recadinho. Olha, Matheus, um abraço, né, o que que acontece é que é o seguinte, ele deve ter tido uma dor na região lombar, foi fazer uma ressonância e apareceu a hérnia. Não significa que ainda ela tá doendo, porque o que acontece é que teve o processo agudo, depois ela retrai. Então, ele precisa ver, porque o que ele pode ter é justamente a miofascial, os músculos estão sofrendo. Tá. E ele, então, deve procurar um médico que vai indicar ou um bloqueio, ou uma fisioterapia, ou fisioterapeuta. E ele deve fazer academia. Agora, academia com exercícios orientados, né, por um profissional de educação física. Fica claro, alongar o músculo certo, fortalecer o abdômen, tudo isso. O que acontece é que ele vai querer chegar lá e puxar a anilha pra burro, daí isso não, isso aí só depois que ele estiver bem na... Ouviu, né? Ouviu direitinho, né? Ouviu direitinho. Você tem dor nas costas, Natália? Não. Já tive muito, agora não. Não. Pra ser épocas, né? É, né? É, né? Às vezes a gente fica mais tensa também, né? Fica, começa a doer e tal. E, ó, agora a Ana, daqui do Cigarros Índios, tem uma pergunta pra Regina. Vamos dar uma olhada, fala aí. É, estralar as costas é um sinal de que você já tem um problema dorsal ou que você, se você estralar tanto, você pode ter um problema? É, realmente. Você não deve estralar. Porque eu faço todo dia, de manhã. Eu faço no pescoço. É, não é, não é. É, pescoço. Olha, você pode alongar. Certo. E não tão rápido como você demonstrou aqui. Entendi. É importante de manhã cedo a gente alongar, mas no estralar, você tá começando a forçar as articulações. É, é. Aí quando você tiver mais velha, você vai sentir, vai lembrar do meu conceito. Às vezes na hora que a gente alonga, também estrala, né? Dá uma estraladinha também. Eu tenho, eu estralo o pescoço. Mas não é bom. Não pode, né? É, pescoço não é. Numa dessas, você entendeu? Olha, vocês ouviram? Ó, é, então. Mas numa dessas, você pode deslocar esse disco. É isso que eu fico fazendo aqui no programa? E travar, e travar. Ai, que horror.